E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos conferir as 30 atrizes famosas que já faleceram e você não sabia. Assista até o final e me diga nos comentários de qual delas você sente mais saudades. Vamos começar com a atriz Maria Fernanda Meireles, nascida no Rio de Janeiro. Ela atuou em várias novelas como Pai-Herói, Dona Veja, Gabriela. Também atuou no cinema, nos filmes Carlota Joaquina, Princesa do Brasil e O 15. Ela faleceu em decorrência de uma pneumonia, em julho de 2022, aos 96 anos. A atriz e modelo Ilka Soares, uma das mulheres mais belas do Brasil, nos anos 50 a 80. Ela fez várias novelas e filmes, como Corpo a Corpo, Anjo Mal, Iracema, Vendo ou Alougo. Infelizmente, aos 89 anos, em junho de 2022, ela perdeu a luta contra um câncer no pulmão. A atriz brasileira, Daisy Lucid, estreou na TV na década de 60, na minissérie Em Nuvem de Fogo, e fez diversas novelas, como Babilônia e Os Homens São de Marte. Fatalmente, em maio de 2020, ela faleceu vítima da Covid-19, aos 90 anos. Eva Vilma. Ela descansou aos 87 anos, em maio de 2022, vítima de um câncer no ovário. Em sua premiada carreira, ela participou de ao menos 63 projetos, entre novelas, minisséries e especiais. No teatro, estrelou 62 peças, e no cinema, foram 30 filmes. Ao longo dos 66 anos de carreira, a atriz venceu 93 prêmios. Aí você vê a inesquecível Mila Moreira. Ela começou como modelo e se consagrou como atriz, além de ser escritora, jornalista, apresentadora e empresária. Fez várias novelas, como A Lei do Amor e Sangue Bom. Atuou também no cinema, em Os Saltbancos, Trapalhões e Dias Melhores Virão, entre outros. Mila Moreira faleceu em dezembro de 2021, aos 75 anos de vida, após uma parada cardíaca. Dama do teatro em Portugal e no Brasil, Bibi Ferreira se despediu desse mundo em fevereiro de 2019, aos 96 anos. A atriz, cantora e diretora, entrou em 2015 para a lista das 10 grandes mulheres que marcaram a história do Rio. Participou atuando, dirigindo alguns dos grandes espetáculos teatrais e musicais montados no Brasil. A atriz Ruth de Souza Ela foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio e protagonizar uma novela na Rede Globo, em A Cabana do Pai Tomás. Ela participou do filme Sim, a Moça, no qual foi indicada o Prêmio Internacional de Cinema. Ruth de Souza faleceu em julho de 2019, aos 98 anos, vítima de pneumonia. Agora você vê a atriz Beatriz Segal. Ela fez várias novelas, como Anjo Mal, Vale Tudo e O Clone. Atuou no teatro e também no cinema, no filme Família Vem de Tudo e na vessa As Senhoras das Cartas. Foi indicada e venceu alguns prêmios importantes, como o troféu Mambembe. Lamentavelmente, Beatriz Segal nos deixou aos 92 anos, em setembro de 2018, por causa de uma pneumonia. A atriz Cidinha Malan, que atuou com destaque em Coração Alado, na minissérie Memórias de um Gigolô, na novela Tieta, no seriado Sandy Júnior e na décima terceira temporada de Malhação. Ela sucumbiu vítima de câncer, em junho de 2018, aos 70 anos. Agora, a atriz Desirée Vinole. Ela foi uma atriz que se destacou no Brasil, mas nasceu nos Estados Unidos. Aos 16 anos, estreou no sítio do Picapau Amarelo. Seu último trabalho foi Vidas Cruzadas, na TV Record. Infelizmente, ela faleceu com 52 anos, em janeiro de 2018, vítima de um infarto. Eloísa Mafalda. Ela atuou em várias novelas, como Pedra sobre Pedra, Mulheres de Areia e O Beijo do Vampiro. Fez também alguns filmes, como Simão, o Fantasma Trapalhão e Os Mansos. Infelizmente, aos 93 anos, em maio de 2018, ela faleceu vítima de insuficiência respiratória. E a atriz Tônia Carreiro. Ela fez várias novelas, como O Cafona, Primeiro Amor e Senhora do Destino. Conquistou prêmios importantes, nacionais e internacionais, como Velho Guerreiro e Molière. Lamentavelmente, aos 95 anos, em março de 2018, ela sofreu uma parada cardíaca e descansou. A atriz Leila Lopes. Ela entrou para a televisão na Rede Manchete, na minissérie O Guarani. Na TV Globo, ela fez as novelas Renascer e O Rei do Gado. Durante a Copa do Mundo, foi musa da campanha da França 98. Tristemente, em dezembro de 2009, Leila Lopes tirou a própria vida, aos 50 anos, nos deixando de repente. Essa que você vê agora é a atriz Maximira Figueiredo, que também foi dubladora. Ela fez vários trabalhos de dublagem nos filmes A Cruz e O Pentagrama, Corina e Uma Babá Quase Perfeita. Sua última participação em novelas foi em 2001, em Amor e Ódio. Lamentavelmente, em outubro de 2018, devido a um câncer de pulmão, ela nos deixou aos 79 anos. A atriz Chica Xavier. Ícone da TV, do teatro e do cinema. Ela se destacou como referência da representatividade negra na arte brasileira. Conhecida por papéis marcantes em novelas como Sinha Moça, Cara e Coroa, ela deixou saudades dos fãs e familiares, pois faleceu de câncer aos 88 anos, em agosto de 2020. A atriz Eva Todor. Naturalizada brasileira, ela fez várias novelas, inúmeras peças de teatros e alguns filmes. Foi indicada e ganhou prêmios importantes. O último trabalho foi na novela Salve Jorge. Estava afastada da TV por causa da doença de Parkinson. Eva Todor faleceu em dezembro de 2017, aos 98 anos. A atriz, cantora e maquiadora, Rogéria. Figura frequente no cinema e na TV brasileira. Ela participou como jurada em vários programas de auditório, de Chacrinha a Gilberto Barros. Fez várias novelas e filmes, como Desejos de Mulher e Copacabana. Faleceu em setembro de 2017, aos 74 anos, após um choque séptico. E essa que você vê agora é a atriz Vicky Militello. Ela fez várias novelas, como Estúpido Cupido, Cubanacan e Sítio do Picapau Amarelo. Também participou nos cinemas, com os filmes Beijo, 2348, 72 e Amanhã ou Nunca Mais. Lamentavelmente, ela perdeu a luta contra um câncer e nos deixou aos 73 anos. Cantora, atriz e cineasta brasileira. Assim, era Vanja Orico, que se consagrou como a musa do ciclo do cangaço, tendo participado de filmes como Lampião, O Rei do Cangaço e O Cangaceiro. Infelizmente, ela nos deixou aos 83 anos, em janeiro de 2015. A atriz teve falência múltipla de órgãos, devido a um câncer que tinha. Elk Maravilha. Modelo, jurada, apresentadora e atriz. Ela se tornou conhecida por ser chamada dessa forma por Chacrinha. Teve o seu próprio programa, chamado Programa da Elk. Fez vários filmes e novelas, como Pichote e Caminho das Índias. Elk Maravilha faleceu aos 71 anos, em agosto de 2016, após uma cirurgia para tratar uma úlcera. A atriz Chica Lopes começou a carreira de atriz no teatro. Depois, se mudou para a televisão. Trabalhou na TV Tuti, SBT, Rede Record e TV Globo. Esteve em novelas e filmes, como Éramos Seis, Escrava Isaura, O Médio e Cafundó. A atriz nos deixou em setembro de 2016, aos 90 anos de idade. Tereza Raquel, natural de Nilópolis. Ela começou a carreira em 1955, no teatro. Na TV, fez várias novelas e filmes, como Caras e Bocas, Babilônia, Águia na Cabeça e Pedro Mico. Ganhou diversos prêmios durante sua carreira artística. Tristemente, aos 82 anos, em abril de 2016, ela faleceu por complicações no intestino. Quem também nos deixou foi Marília Teira, cantora, diretora teatral e atriz. Ela fez várias novelas, filmes e peças de teatro, como Rainha da Sucata, Duas Caras, Torrica e Alô Dolly. Foi indicada e ganhou vários prêmios ao longo de sua carreira. Infelizmente, ela se foi em dezembro de 2015, aos 72 anos, vítima de um câncer de pulmão. Bete Lago. Ela foi uma atriz, apresentadora de TV e modelo. Atuou em várias novelas, como Cuba Nakam, Vira Lata e Uga Uga. Também foi apresentadora do GNT, em vários programas, como Saia Justa. Infelizmente, ela se foi com apenas 60 anos, em setembro de 2015, vítima de um câncer na vesícula. Suzana de Moraes. Ela foi atriz, cineasta, roteirista e diretora brasileira. Atuou em diversas novelas na Rede Globo, como Verão Vermelho e Rosa Rebelde. Fez vários filmes, como Pecado Mortal e O Homem do Pau Brasil. Infelizmente, ela perdeu a batalha contra o câncer e faleceu em janeiro de 2015, aos 74 anos. E antes de apresentar as cinco últimas, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no TV Quem, para ajudar a fortalecer o canal e nos inspirar para mais recordações como esta. Deixe também aí o seu comentário. De qual dessas atrizes você sente mais saudades? Compartilhe a sua opinião com a gente. E agora, as últimas cinco dessa lista. Aí você vê a Nair Belo, atriz e humorista. Ela fez várias novelas, filmes e programas humorísticos, como Bang Bang, Das Tripas, Coração, Dinossauro, A Grande Família, Sai de Baixo e Zorra Total, sendo este o seu último trabalho na TV. Lamentavelmente, ela faleceu em abril de 2007, aos 75 anos, por falência múltipla dos órgãos. A atriz, Françoise Forton, que era a filha única de um francês com uma brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro e ganhou destaque na televisão com a novela Fogo Sobre Terra. Participou também de Tieta, Cubanacan e muitas outras. Françoise Forton nos deixou em janeiro de 2022, aos 64 anos, vítima de câncer. A atriz, dubladora e humorista Cláudia Gimenez. Ela atuou em várias novelas, na Escolinha do Professor Raimundo e no Citicom Sai de Baixo. Fez vários filmes e foi indicada e ganhou prêmios importantes, como o Festival de Cinema de Brasília e o Prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil. Cláudia Gimenez nos deixou em agosto de 2022, aos 63 anos, vítima de câncer. A atriz Aracy Balavanian. Ela fez inúmeras novelas, como A Próxima Vítima, Passione e Da Cor do Pecado. Também fez vários filmes, como Caramujo Flor e Sai de Baixo, o filme. Conquistou prêmios importantes de melhor atriz ao longo de sua carreira. Infelizmente, Aracy Balavanian nos deixou em agosto de 2023, aos 83 anos. Ela perdeu a luta para um câncer no pulmão. E agora, a última atriz dessa lista. A talentosa Neuza Maria Faro. Ela ficou conhecida pelas novelas Fascinação, Alma Gêmea e Ita Mundo Bom, seu último trabalho na Rede Globo. Participou do teatro e cinema e até ganhou vários prêmios. Infelizmente, Neuza Maria Faro nos deixou em julho de 2023. Ela foi a brilhantar o céu aos 78 anos. E essa foi a nossa lista das 30 atrizes famosas que já faleceram. De qual dessas atrizes você sente mais saudades? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado. E agora, é só você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Lembrando para você se inscrever aqui no TV Quem, para não perder nenhuma novidade. Fique com Deus e até a próxima!